A Manção Manoba Galera, eu levei um tempo pra eu chegar no Jiu-to hoje sabe, conquistei, olhei vídeo após vídeo investimento, viagem pra lá, pra cá, trabalho pra hoje, a gente tem um canal chamado Shape Inexplicável, é esse que você tá vendo a gente e o Mansão Manoba que é o nosso canal aqui da casa tudo que você vê aqui é investimento energia água A água, câmeras Aqui a mansão manoba rápido, galera Mil, dois, três Pau de água e luz Editores Pra editar os vídeos que são postados No canal da mansão Cinco, dez, mais ou menos uns vinte mil reais Eles gastam, hein? Pagam por vídeo, você vê que tem vídeo toda hora Tudo que é gasto Comida, blá 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 Tudo gera gasto, né? E eu tô passando por uma situação delicada Uma situação chata, onde Existe uma página no Facebook Se passando Pelo canal da mansão manoba E o mais triste é que Eu acabei de postar um vídeo no meu canal A pessoa vai, pega o vídeo Como se ela tivesse produzido E joga na página no Facebook Isso tira totalmente o crédito Do meu canal, isso tira totalmente o crédito Dos editores, isso tira Todo o mérito De tudo o que eu Passei pra chegar onde eu tô hoje E eu peço humildemente pra vocês Você que tá assistindo esse vídeo Você que é o O cara que pega o vídeo E já joga na sua página Que você delete a página, por favor Porque a gente tem uma página oficial agora Escrito Mansão Maromba Seguinte, galera Eu preciso que vocês denunciem essa página Que tá no primeiro link da descrição Essa página não é minha Nunca foi minha Não sou eu Não é os meus editores E eu preciso Que essa página seja deletada Pelo fato que, mano Nem postei o vídeo no canal E a pessoa já posta na página Tirando totalmente o mérito meu Tirando totalmente o mérito da mansão Tirando totalmente Todos os créditos É como se fosse uma pirataria isso O filme nem saiu no cinema E os caras já tem Em pirata DVD vendendo pela rua Isso tira totalmente o mérito O gasto O investimento que a gente tem aqui Dos editores Das famílias envolvidas Tudo Sabe, galera? Então eu preciso humildemente Que vocês Denunciem a página que tá aqui Primeiro link da descrição É a página denunciada O segundo link da descrição É a página oficial Da Mansão Maromba Todas as minhas redes sociais Oficiais estão na descrição Da Do meu canal no YouTube Então eu vou Até atualizar Algumas coisas que mudaram O nome e tudo mais Mas se você quer saber Se a rede social é oficial minha Tá aqui Eu já tô entrando em contato Com o Facebook Pra verificar Minha página da Mansão Maromba Minha página Toguro é verificada Todo vídeo que tá postando No YouTube Eu tô postando no Facebook Toguro também E eu criei uma página Chamada Mansão Maromba Onde eu vou compartilhar Todo o conteúdo Que vier Da página no YouTube Mansão Maromba 2021 Troquei O meu advogado Vai entrar um outro advogado Então se essa página Não for deletada Tamo entrando Com uma ação judicial Pode demorar Um mês Uma semana Mas Será pago Com a justiça Então eu tô pedindo Humildemente que você Delete a página Ou A gente já tá denunciando Aí galera Por favor Denuncie essa página Não é minha Às vezes o cara vai postar Uma parada lá Que vai Me gerar um problema E tá tirando Todo o mérito nosso Então Eu vim pra São Paulo Resolver alguns problemas Algumas soluções Vim ver como é que tava a casa Tamo reformando Algumas coisas aqui também Pra iniciar janeiro De uma forma diferente Se você conhece Alguma pessoa Que mereça Estar com a gente aqui 2021 Será um ano diferente Será um ano De progresso Será um ano De evolução Será um ano Que Será A gente só Pegar as pessoas Que Valorizam essa frase Quem entra aqui não perde Então galera Se você tá junto Por favor Denuncie essa página Se você tá acompanhando A gente aí Você viu nosso sacrifício É vídeo pra lá Vídeo pra cá Eu não paro É 24 horas Ralando Pra trazer um conteúdo Legal pra vocês Então Se você tá junto Se você tá acompanhando Denuncie E deixa o pneu De vocês aí galera Imagina se você Criou uma marca de roupa Ralou Trabalhou Conquistou Pum Vem uma pessoa do nada Um hacker Um pirata E Começa a vender Sua roupa mais barato Sabe Imagina você Criar um canal Ralando Uma pessoa vai lá E copia Denuncie Errar Que é isso que tá acontecendo Então por favor Denuncie Essa página Não é minha E Se você tá assistindo Essa página Você é proprietário Dessa página Deleta Não sou eu Sou dono Dessa página Tamo junto Rapaziada Pós treino Todo mundo Morto de fome Olha o que eu pedi ali Cadê Eu coloquei carne E frango No mesmo Você é Ferentona Mesmo Então é isso galera Estamos aqui no Subway Guarujá Parcero Enzo Que fortaleceu Trabalha aqui Pai O que você faz Aí Ah Na parte que precisa Precisa eu faço E o Subway Existe algum Marketing de Subway Não Existe Mas a gente não pode fazer Porque é franquia Então é Só os donos Realmente podem fazer O contrato não permite Que a gente faça Grandes Markets Sabe Mas Mas é particular Entende Pô legal Então Guarujá Tem quantos Subway Aqui a gente tá com 4 E é de vocês 4 3 são nossos 1 não A gente tem o da Puglize Temos o da Ferribolt E o da Enseada Esse é o Enseada Não Esse é Puglize Como que é o nome? Puglize Puglize Então é isso rapaziada Pós treino nosso aí Você tá treinando né Tô acompanhando Acompanho o canal Pô tamo junto Valeu pelo Nosso lanchão aí Meter macho Todo mundo aí Motorista da mansão aí Motorista agora Da mansão Tugura E aí pai Não quer ir lá Falar mansão não Puglize Mais tua frente eu vou Tá no corre Puglize Tô no corre Tô no corre Amanhã tem compromisso Cedo também O que você trouxe aí O que que eu trouxe 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 os meninos Trouxe os meninos aí Esse é o presente Ah Hello Relógio Tipo assim Bem internacional né Bem gringa né Bem gringa Oi amores O que que você faz na vida Eu sou cantora Você canta? Canto Caraca E tu amor? Falta pra atorar Diretamente lá do Ceará Ceará? E aí como é que foi Ela veio o tempo todo Falando de medo Fala pra mim Tempo todo falando Direto buzinando no meu ouvido Negra chegando Vai fazer Negra chegando Caraca Ela só quer ir embora Já quer ir embora Por quê? Pra ela Não me bota no mesmo quarto Que ela não Por quê? Ela fala muito? Fala É assim Direto E você canta o quê? Toda hora o celular Briga Fala pra galera O que que você canta? Eu canto de tudo Um pouquinho Tudo um pouquinho? Tudo um pouquinho Banda baile Então vai fazer Trouxe o violão aí Pai? Cadê? Não vai lá Mas não é pra eu tocar Isso daqui é só Pra os artistas tocar Você tá falando Que ela não é artista? É Eu não sabia Não sei Você não veio desenrolar Uma ideia com ela não? Não Tava lá na frente Tava na frente Cuidando da velha Aqui você tem que ver Isso daqui dirige Prudente Prudente É um passa de cem Mano Que loucura Gente eu tô sem maquiagem Vou chegar a cara da derrota Sua cara É um elogio pra mim Mas e aí Eu quero ver você surpreender Na mansão Porque tu tava lá Quieta No Onde você mora? Eu moro em Orois Ceará Orois? Isso É longe de Fortaleza? Meu filho Eu saí de lá Era nove da manhã Até agora Sem dormir Acredito E não vai dormir E ainda mais Com esse Fala É um pé do ouvido E seus pais? Me coloque no mesmo quarto Que ela Só a hora que eu falei Venha Seu pai não falou Sua mãe não falou nada não? Falou assim Eu vou Rapaz Você nunca te viajado Já viu? Já Você é vivido então? Quem botar Nós faz Então vamos ver Que vai dar isso aí Nosso choco aí também Trouxe a gente Macho Bora Caraca Ela é pequena Faz aquela musiquinha Do gnomo Abaixa o bloquinho Um gnomo Quanto você tem de altura? 1,50 1,50? Você é de onde? Sou do Ceará Ceará? Que lugar? Oroz Aí sim Oroz? É o cantor? Do Raimundo Fag Pão com fome? Pega o pão Tem pão? Tem pai Tem Pão do samba Para os meninos Macho Macho A última vez que você comeu Foi na onde? Lá no Ceará Vixe, é longe hein Tristeza 9 horas da manhã As tripas já estão dando Isso aí Vamos lá E aí vagabundo E aí vagabundo Olha teu ouro fresco Como é que você tá bicho? Uma saudade imensa de você Da galera e da mansão Mas eu tô Já já voltei Tô parecendo um Frankenstein Olha Fiz uma harmonização facial Botei uns botongas Que aí tá inchado Que sua peste Olha Vai ficar bem bonito Com você Tá pele de pêssego Eu sei que você tá morrendo De saudade da minha tora Escuta A Ruiva disse Que não queria mais você não Rapaz Na hora que você tá Penetrando na Ruiva Você diz Ai cremosinho Vai cremosinho Vou gozar Pensando que era cremosinho Nem cabelo ruim Vou tendo Está com caralho Vai viciar de mim Ave Maria Vai pelo amor de Deus Brincadeira zapata O preço da peste Eita Eu ia sair no gás Pelo nariz Quero desejar a todos vocês aí É inscritos do canal A galera da mansão Toguro Enfim Todo mundo Um feliz natal Não tem mais como desejar Que já passou essa peste né Mas quero desejar pra você Um feliz ano novo Que 2021 seja repleto de bênçãos Na vida de cada um de vocês Na vida de nós tudinho Que 2020 foi só pro ser humano Se lascar Só pro frete se lascar Se tem um ano E foi pro caba se lascar Vai com o cara Até uma topada Virar um câncer 2020 Mas tamo aí viu Eita Um beijo na pirrola 2021 vai ser o ano de sucesso O ano dos milhões Pai Marcha pai Marcha Fui Tchau Tchau Tchau